E tem filme de época novo chegando no streaming da Netflix em 2024. Este filme promete trazer uma aventura épica e eu estou falando do filme Donzela, da Netflix. O filme Donzela traz em seu elenco uma atriz muito jovem, porém uma atriz muito competente, que aparece em diversas produções, produções que são aclamadíssimas, como Stranger Things, e eu estou falando da Millie Bob Brown. O filme Donzela é o mais novo filme de aventura e fantasia da Netflix. Ele está para estrear na plataforma em 2024, o seu lançamento aconteceria em 2023 ainda, mas por conta de alguns imprevistos e até também por conta das greves, tanto dos roteiristas quanto dos atores, esse lançamento do filme acabou sendo adiado para 2024, então é muito provável que este lançamento aconteça ainda no primeiro semestre de 2024. Bom, como eu sei que vocês amam uma boa produção de época, eu já trouxe aqui as informações sobre esse filme para você ficar ligadinho aí em relação ao seu lançamento. No filme nós temos a atriz interpretando a corajosa Elodie, que em uma história mostra como um conto de fadas se tornou um pesadelo. Essa trama de época vai nos contar como uma jovem se transformou em uma adulta forte, empoderada e independente. Essas são as palavras do diretor Juan Carlos. E o filme Donzela vai te contar a história da Elodie, que é uma jovem, uma garota, que recebeu ali a proposta de se casar com um príncipe lindo, maravilhoso. Sonho de toda jovem que viveu na era medieval, né? Vamos combinar. Uma história digna de conto de fadas. Porém, a vida da Millie Bobby Brown, no caso a protagonista da Elodie, se tornará um pesadelo quando a sua suposta nova família se torna a sua maior inimiga. Tudo começa quando a família real recruta Elodie como um sacrifício para quitar uma dívida antiga. Então, a jovem é jogada dentro de uma caverna onde vive um perigoso dragão e agora ela precisa fazer de tudo para sobreviver. O teaser, ele já está disponível na Netflix e você pode conferir esse teaser agora mesmo, se você quiser. Neste teaser, a gente consegue sentir muito da tensão. A Millie Bobby Brown conseguiu captar muito bem essa personagem. Acredito eu que este filme será sensacional, se depender da atuação da mesma, porque já nesse trailer a gente consegue sentir uma angústia, uma tensão enquanto está assistindo. Por gerações, tem sido nossa tarefa proteger o nosso povo. Então, esta noite, você se une a uma longa fila de mulheres que já ajudaram a construir este reino. Essa é a frase que nós ouvimos no teaser. E o diretor disse que Donzella vai mergulhar em uma jornada pela sobrevivência com um arco emocionante e bastante intenso. E além de Millie Bobby Brown, nós temos outros nomes tão conhecidos quanto dela, como a Robin Wright, Angela Bassett, Nicky Robinson, entre outros. O filme tem mais ou menos uma hora e meia de duração e vamos acompanhar a saga da princesa Ellery, que sendo uma jovem zelosa e obediente, mas que caiu em uma baita de uma armadilha mortal, terá que fazer de tudo e contar apenas consigo mesma. para sobreviver a essa grande armadilha. Eu confesso para vocês que eu estou muito ansiosa. Eu sou muito fã de obras de época. Vocês sabem muito bem. Período medieval, eu amo. Período medieval e obras de fantasia também, eu amo. O Senhor dos Anéis, A Roda do Tempo, A Gender, Os Anéis do Poder. Então, é um gênero de produção que eu adoro acompanhar. E não poderia estar menos ansiosa pelo lançamento de Donzella. Me conta aqui abaixo se você já sabia desse lançamento da Netflix, se você ficou ansiosa para assistir, se quando for disponibilizado no streaming você vai correr para assisti-lo ou se você prefere passar essa. Talvez não faça tanto assim o seu estilo. Assim que nós tivermos um posicionamento preciso da Netflix, revelando a data de lançamento dessa produção, eu volto aqui comunicando a vocês para que a gente possa comentar depois sobre esse filme Donzella. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado da indicação do vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!